Revana tava lá naquele fuzuê na Campininha, aquele pedaço ali, né, entre a Ianguera e a 24 de Outubro, ou entre a Ianguera que vai subindo ali pra Castelo Branco, ali naquela região da José Hermano, onde tem, né, os atacadistas. Em um desses atacadistas, me dá imagens do Peba. Olha lá, ó, ó o Peba. Rapaz, o Peba, é o Peba. O Peba conseguiu furtar homens, na verdade, não foi só esse Peba aí, não. Esse é o que apareceu na imagem, que iria ficar famoso e ficou. Conseguiram furtar 48 garrafas de uísques em uma distribuidora, lá da região de Campinas. Só que a polícia conhece a Pebaiada, sabe onde é que eles entregam o produto do furto, bateram em cima e o que aconteceu, revando Oliveira. Oi, Branquinho, então vamos contar essa história. Os envolvidos, que são dois, além desse aí que você mostrou na imagem, teve um outro comparsa também que estava dando apoio até pra que eles conseguissem carregar essas 48 garrafas de uísque, esses ainda estão foragidos. Os que foram presos, né, dois, são os comparsas, mas daqui a pouquinho a gente vai contar essa história. Então, essa atacadista de bebidas, fica aqui na região de Campinas, foram 48 garrafas de uísque, como esta aqui, né. Esses bandidos, esses criminosos, eles entraram por volta das 4 horas da manhã na atacadista, arrebentaram uma janela pra poder conseguir, então, fazer esse furto. E o Vinícius, que é o proprietário, vai contar pra gente como isso aconteceu. Muito boa noite pra você. O Vinícius, conta pra mim, então, foi em outro local, no segundo andar, descreve. Eles arrebentaram, então, essa janela. É isso mesmo. Boa tarde, Branquinho. Pois é, aqui a situação se repete. É a terceira vez só esse ano que isso acontece aqui. E eles entram pra tudo quanto é lado, né. Essa vez foram no andar de cima lá, arrebentaram a janela, e adentraram aqui, pegaram os uísque, aí toda vez deixam a bagunça, espalham tudo, por tudo quanto é lado. Esse vidro aqui é a segunda vez, só esse ano que quebrou. Esse vidro aqui, né, pro pessoal de casa entender, é o vidro que difere aqui aonde tem as bebidas e o caixa, né. E aí eles conseguiram também arrebentar, estragar o caixa procurando dinheiro. É, reviraram tudo, pegaram o dinheiro do caixa, e deixou a bagunça, o transtorno e prejuízo. Você me falou que aqui é comum esse tipo de furto, até fios o pessoal rouba, eles agora levaram fios também pra esse do climatizador. É isso aí, e o pessoal é as marcas carimbadas, né, o pessoal em situação de rua, sempre que tem fio, eles roubam, e é o que mais dá um trabalho aqui, esse pessoal em situação de rua aqui em Campinas, e não só eu, né, quase todos os comerciantes aqui já tiveram transtorno com eles. E aí a gente tava contando que foram os comparsas presos, né, agora tem novas imagens, né, que os policiais vão ter acesso ali, que mostram o comparsa, que você acredita agora que ele vai ser, e os dois serão deixados? É, tem o pessoal da PM aqui, já fez uma ação muito rápida ali, eu queria agradecer o Cabo Júnior e o Cabo Sena, que eles vieram aqui e já conheciam geralmente o pessoal, né, só a gente mostraram as imagens, só que o pessoal tá aí solto do mesmo jeito, né, a gente quer saber uma resposta pra ver o que vai fazer com eles, porque todas as vezes são praticamente as mesmas pessoas em situação de rua. Muito obrigada, Vinícius. A gente vai agora conversar com a polícia, então, pra ter um pouco mais de respostas, Branquinho, a respeito desse caso, né, você vive falando aqui da região de Campinas, já fez várias matérias, inclusive ali na região ali da praça principal, e você sabe muito bem que é um problema muito complicado dessas pessoas aqui na região. A gente vai conversar agora com o Tenente Lopes para poder contar, então, os detalhes de como foi a abordagem desses comparsas até a prisão. Muito boa noite para o senhor. Primeiro se encontrou uma pessoa com uma mochila nas costas. Exatamente. A nossa equipe aqui da região de Campinas, comandada pelo Cabo Júnior, após tomar conhecimento de um furto ocorrido aqui, nesse atacadista de bebidas, a gente colheu as imagens aqui do furto e saiu o patrulhamento, a equipe aí, à procura do suposto autor. Mesmo com a cabeça coberta, como mostra nas imagens, a nossa equipe saiu intensificando o policiamento, procurando aí, abordando várias pessoas, e conseguiu abordar aí uma pessoa em atitude suspeita, aqui mesmo, próximo aqui, a um KM aqui do local, e ao verificar a sua mochila nas costas, foi encontrado dentro da mochila, do interior da mochila, duas garrafas de bebidas, duas garrafas de bebidas de marca, da mesma marca que foram furtadas aqui, das 48 unidades que foram furtadas aqui. Então, a nossa equipe, em entrevista com o mesmo, ele confessou que teria comprado essa bebida aí, de um outro morador de rua, por apelido de cigano, e citou pra gente até o local onde ele poderia ser encontrado. E aí vocês foram até lá? Exatamente. A equipe do Cabo Vulo, como eu disse, conhece aqui 80% dos moradores de rua dessa região de Campinas, então deslocamos aí até o depósito de Campinas, e lá foi abordado esse outro suposto autor aí. Então, em entrevista com o mesmo, ele confessou que comprou essas duas unidades de bebidas de uma terceira pessoa, eles não passaram pra gente. Então, eles enquadrou aí no crime de receptação. E agora a polícia, né, tem inclusive imagens também dessa pessoa que ficou do lado de fora dando apoio, que vai facilitar com que vocês localizem realmente quem esteve aqui. Exatamente. Esses dois que a gente pegou lá, foram dados voz de prisão pra mim, eles conduzidos pra... No local lá, a gente chamou a vítima pra reconhecer os produtos do furto, ele foi reconhecido, foi dado voz de prisão pra eles, a gente deslocou com eles pra central de flagrante, onde eles foram atuados por crime de receptação. E esse aí, suposto autor, que furtou aqui, eu posso dizer pra sociedade, pra quem não está nos ouvindo, que dentro aí dessas próximas 24 horas, a gente vai estar com ele preso aqui, como é de costume do 38º Batalhão. Prender a gente faz com excelência. O problema é que aqui na região de Campinas, infelizmente é uma região aqui, ocupada por moradores de ruas, e 80% deles aí roubam 24 horas. Não é nem um serviço da polícia militar. Morador de rua é um serviço social. É função da assistência social. Mas que cai aí na mão da polícia militar. Estamos prendendo aí com excelência. Todos os dias aí, hoje mesmo, já foi várias prisões que aconteceu. Todos encaminhados, você pode ver que todos têm passagem, todos já foram presos. Mas aí o sistema, o judiciário, soltam no outro dia. Então assim, a gente não discute aí a decisão do judiciário. Mas a nossa função, eu repito, o 38º Batalhão faz com excelência, quer prender aí esses moradores de rua criminosos. Tá certo. Muito obrigada pela participação, Branquinho. É borracha nessa pé-baiada. Agradeço aí ao Tenente Lopes e o pessoal do 38º Batalhão, cuidando aí da nossa região de Campinas, região central também. Valeu, Rebana!